Fala galera, beleza? Hoje a análise do conto Maria de Conceição Evaristo para o Paz 3. Roda a vinheta aí! Então pessoal, o conto Maria se encontra na obra Olhos d'água, um livro curtinho e bem fluido. O link para você baixar e ler estará na descrição. Sugiro que leia todos os contos, afinal de contas é uma literatura muito contemporânea. Maria, embora possua uma narrativa curta e simples, os assuntos e problemáticas são bem, bem mais complexos e reflexivos. Inicialmente é importante destacar alguns tópicos técnicos da escritora. E cabe aqui ressaltar, inclusive, que irei seguir uma das falas dela. Em entrevista, ela, por ter vivido o preconceito de ser uma mulher negra, pobre, de Minas Gerais e tal, ela afirma que a maior discussão não é o caráter memorialístico de sua obra, mas as experiências individuais que constroem as experiências coletivas de mulheres negras em qualquer lugar do mundo. Ou seja, é uma discussão sobre a autonomia de escrita. Essa ampliação temática também foi tratada lá em João Cabral de Melo Neto, quando propõe As Duas Correntes, nesse caso, a poesia participante. É importante ressaltar que a ficção da realidade brasileira, por muitas vezes, foi embranquiçada. E aí, claro, isso a autora reforça, pois é muito diferente o olhar poético de seu texto, visto que a narrativa ocorre de dentro pra fora da personagem. Quem sofre é que descreve. Os problemas são observados e vistos pelo olhar da personagem que vive simultaneamente a narrativa de vida. Ele vê o problema da vida que o cerca. E isso é bem forte no conto quando Maria está pensando no próprio filho, enquanto está acontecendo o assalto no ônibus. Veja que a narrativa psicológica faz com que a gente participe desses dois momentos. Essa polifonia discursiva nos faz pensar em sua obra não como um caráter panfletário e tal, né? Mas como uma reflexão do racismo estrutural visível na cultura brasileira, mas muitas vezes negado. Mas que está presente por meio do silenciamento da cultura afro-brasileira quantas, quantas vezes você já ouviu essa discussão. Ler o conto Maria é perceptível uma linguagem simples, fluida e com fortes marcas de oralidade. Uma tendência característica da contemporaneidade. Essa característica tanto é perceptível no uso do discurso em direto livre, como na representação das falas das personagens que julgam Maria como comparsa dos assaltantes no ônibus. Outra problemática bastante forte, porém metaforizada na alimentação, é a discussão sobre as relações de poder. No conto, Maria é uma empregada que leva pra casa restos de comida da patroa, e que mesmo sendo restos da patroa, é possível que seus filhos nem conheçam o melão. Então veja a metáfora do desconhecer o outro mundo. Já viu essa frase aí? Pois é. O conto não está discutindo a carne, o melão, a fruta em si, mas o que resta aos filhos das negras, das várias negras marias do Brasil. E o impacto econômico se fizermos uma análise da classe trabalhadora efetivamente brasileira na atualidade. É perceptível em diversas entrevistas da autora, inclusive, a preocupação com o fazer poético. Lembra de novo aí, por isso mencionei o João Cabral de Melo Neto. E tem aí um card pra você assistir a análise de outra obra do pais do autor. O fazer poético é mostrado, inclusive, com a expressão que ela usa muito, que é escrevivência. A autora, por meio de neologismos, mostra o quão viva é a língua. E como as experiências vão sendo apresentadas e interferem nessa leitura de mundo. Lembra da leitura lá, quando a gente pergunta vidas secas, os viventes da seca? O olhar de dentro e não o olhar de quem? Das pessoas que pensam a respeito da problemática. E claro, a velha discussão sobre os limites entre a ficção e a realidade. Por que a ficção precisa ser escrita de uma forma a reconstruir cenas chocantes, como o linchamento de Maria, ou a forma com que ela foi tratada dentro do ônibus? Lembra aí o Politicamente Correto? Pois é, ó. A literatura vem pra denunciar conceitos como racialização, o legado da escravidão na formação brasileira e vários outros temas. Não é um conto que dialoga com o sofrimento e vitória de Conceição Evaristo. Mas é sobre a diáspora existente na cultura e as várias marias que não têm finais felizes, como se constrói na literatura que tanto a gente conhece. Ou nessa leitura romantizada que nós temos até hoje. Um conto rápido que discute de forma profunda reflexões de classe, raça e gênero, sem vitimização, mas fusão do passado e presente. Ou como poderíamos fazer uma intertextualidade com a frase aí, ó, quem segurava com força chibata agora usa fada, engatilha macaca. Complexo, profundo e, claro, expressamente, estritamente necessário. O silenciamento é feito pelo negligenciamento de políticas públicas de equidade, negação do passado colonial e, talvez, um pouco pior, como a autora afirma. Né? Pensa nisso aí, né? Leia esse conto. Deixei aqui uma entrevista muito bonita da Conceição Ivaristo sobre a escrevivência e sua arte. Convido para que você possa fazer a leitura dessa obra. Um grande abraço e a gente se vê na próxima análise de obra do Paes.